E você monta um cronograma pra galera, assim, pensando já na relevância de cada matéria, sabe? Pra pessoa ter essa noção, pô, essa matéria aqui é muito importante, né? Pô, tem concurso que a gente faz, assim, igual o TRE, que vai sair agora pra esse ano. 43% da prova é eleitoral. Então eu falo pra pessoa, pô, você pode estudar todo dia, metade do seu tempo aqui na prática tem que ser. Você monta esse planejamento pra pessoa também, pensando ali dentro de cada matéria, relevância e tal? Então, como o concurso bancário, ele só tem essa pequena diferença ali, por exemplo, de vendas, negociação, aí conhecimentos bancários, atualidades, você não tem um peso gigante, por exemplo, 43% da prova. Não vai ter nada assim. Não chega a ser isso, entendeu? Então eu, pelo menos, sempre falo pros alunos tentar se dedicar ao máximo, assim, a todas, de maneira geral, né? Até porque se eu falo pra pessoa, ah, dedica aqui mais tempo pra vendas, negociação, conhecimentos bancários. Parece que eu falo aquilo pra pessoa, a pessoa, ela ouve assim, eu tenho que estudar só conhecimentos bancários. Aí põe aquele negócio assim, né? E vai só naquela direção. E aí a pessoa esquece das outras matérias. Então, a maioria das pessoas que reprovaram nesse do Banco do Brasil, esse último IN, que vieram me mandar mensagem, todas elas, eu diria assim que 95% das pessoas, elas falaram, eu só reprovei por causa de matemática. Entendeu? Só por causa de matemática. Matemática são cinco questões. A pessoa, ela não conseguiu passar por causa de matemática. Então, é aquela matéria que ela falou que não tinha, ah, pouco peso na prova, não tem muita importância, vou largar a mão. Sim. Só que quando a pessoa, ela foca tanto em conhecimentos bancários ou a própria vendas de negociação, outras pessoas também estão focando. É, a maioria tá fazendo isso, né? Então, tive muita gente que gabaritou essas matérias. Então, aonde que você vai ser o diferencial do seu concorrente? Aí é nessas outras. Porque normalmente tem desvio padrão, não tem no cálculo lá, então isso daqui acaba, essa matéria acaba ficando mais relevante, né? Tem algumas coisas assim, né? Sim, sim, exatamente. Aí, geralmente, né, agora falando da sua pergunta lá do cronograma, eu gosto de criar um cronograma para o aluno. Tem até um vídeo que eu explico como que eu faço o cronograma, mais ou menos do jeito que eu falei lá no início. A pessoa, ela definia ali a matéria que ela pretende estudar. Eu quero estudar português na segunda-feira, vou fazer uma hora e meia. Porque se eu conseguir mais, eu posso continuar mais no português, não tem problema. Ah, não, cansei, vou migrar para um pouco. Dá uns 15 minutos de descanso ali e migra para uma outra matéria. Mas não de pegar, por exemplo, 3, 4 matérias no dia. Pegar no máximo duas, né? Para você conseguir realmente avançar. Eu acredito que isso vale até para a vida, de forma geral, né? A pessoa que ela tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela não dá conta. Então, eu supor que você tem isso aqui de energia para você gastar com algo. Se você gasta para várias direções ali, você avança um pouquinho para cada só. Agora, quando você pega e usa aquela energia que você tem no dia para avançar bastante em algo, você consegue dar um impulso maior, né? Sim. Então, eu, pelo menos na nossa área de banco, eu sempre recomendo o pessoal fazer dessa forma. Pega uma, duas matérias no máximo ali por dia. E aí, depois, no outro dia, você pode se dedicar a outras, né? Para você ir avançando também, obviamente. Mas nunca pegar quatro, cinco. Sim. Aí, claro, né? Aqui a gente está falando assim, né? Igual a gente faz planejamento no YouTube, sei lá. Você está pensando ali no padrão. Uma pessoa que vai começar, sabe? Que é a grande maioria, né? Mas uma coisa que a gente sempre bate. Pô, você, sei lá, é professor de português. Você domina português. Você faz um simulado. Vê o nível da prova. Normalmente, provavelmente, vai fazer muito sentido você nem estudar português. Você tem que gastar mais energia nas outras matérias. Quem vem, às vezes, de uma outra área, né? Sei lá, está estudando para concurso policial. Aí, ela olha para o edital e vê. Pô, português, eu já estudei. Matemática, que eu já tenho uma noção. Ela já estudou aqueles conteúdos. Aí, você consegue fazer um planejamento para priorizar aquelas matérias, né? Faz só uma manutenção do conhecimento. Você percebe, muita gente, é que concurso bancário é um negócio que tem a galera que é meio da área bancária ali, né? Então, não tem muita migração, assim, de uma área para banco. Até tem, né? Quando aparece um grande concurso, assim, como o Banco do Brasil, Caixa. Você percebe esse movimento? Tem muito movimento da galera que sai do mercado privado, né? O pessoal que trabalha em banco privado para o banco público, né? Porque daí o pessoal pensa assim, pô, eu já tenho pressão aqui no meu trabalho, no banco privado, estou ganhando tanto. No banco público, a mesma coisa, só que eu ganho mais. Sim, sim. Então, a galera tenta. E tem uma estabilidade, né? É diferente também, né? Tem uma estabilidade, com certeza. Então, o pessoal faz bastante isso daí, né? E mercado financeiro é mercado financeiro, né? É uma matéria que você utiliza ali em conhecimentos bancários, por exemplo. Você pode usar para fazer uma certificação, para você virar um assessor de investimentos. Você tem muita coisa que você utiliza, né? Então, o pessoal também utiliza muito nessa parte de bolsa de valores, né? Que lá eu ensino mercado de ações, né? Cai conhecimentos bancários, cai. Então, a pessoa começou a gostar daquilo, ah, gostei, vou... Ao invés de tentar aqui esse tipo de concurso, eu vou tentar, por exemplo, Banco Central. Ou vou tentar CVM. Sim. Que são autarquias que não costumam abrir sempre, né? O último concurso do Banco Central, acho que foi mais de 10 anos atrás. Eu fiz. Eu fiz. Nossa, agora que você falou, eu lembrei, cara. É um concurso que eu falei que eu não faria de novo, porque não faz sentido para a estratégia que eu tinha. E esse aí é o que eu falo, a galera que quer passar no Banco Central tem que estar estudando, ó. É. Eu fui muito bem na parte de Direito, mas na parte específica lá, bombeio, não tinha como. Sim. Então, muitas vezes a pessoa até se descobre lá. Fala, pô, gostei desse aqui, mas eu não quero só o concurso ali do Banco Brasil ou Caixa. Eu quero Banco Central, né? Pô, aproveita. Tem até a expectativa de abrir um novo também. Sim.